HOMENS DA MONTANHA Homens da montanha dezenas de homens de aparência rude reúnem-se num acampamento. Amarram os cavalos e mulas às árvores. Vestem peles de animais. E, enquanto assam nacos de carne de búfalo numa fogueira acesa com pederneira, partilham truques sobre armadilhagem de castores e recarga de espingardas. São homens de montanha que recriam o comércio de peles que floresceu na América do Norte entre 1800 e 1840. Estes festivais são interpretados por dentistas, advogados ou carteiros que, durante uma semana a todos os anos, deixam cair o verniz moderno e regressam a uma época na qual a sobrevivência significava autossuficiência. O fotógrafo Davi Burnett passou duas temporadas com eles. Descobriu um grupo acolhedor e curioso sobre o que era necessário a sobrevivência antes de existirem as conveniências da vida moderna. Conta. Gostam de conhecer as coisas antigas, as coisas autênticas, as que já não são ensinadas. Na verdade, a Associação Homens de Montanha Americanos AMM, na sigla original, esforça-se por preservar as tradições e o modo de vida dos pioneiros mais destemidos e dos exploradores audazes desta nação e partilhar o conceito fraternal de ensinar, partilhar e aprender as competências necessárias para sobreviver e viver como fizeram os grandes homens de montanha americanos. Para a maioria, o interesse no passado começou na juventude. Enquanto crescia, lia livros de Davi Croquette, Kit Carson e Daniel Buoni, contas com a Toulsen, dentista em Montana e membro a 25 anos da AMM. E percebi que tinha nascido demasiado tarde. O comércio de Pérez do Oeste começou após a expedição de Louise Clark em 1805 a 1806. Em 1825, realizou-se o primeiro encontro anual de caçadores perto de McQuinnon, no Wyoming, baptizado Renda Vos e Crieke Rendes Vos. Foi um acontecimento barulhento e agitado, uma oportunidade para os homens da montanha venderem as suas peles, reabastecerem-se de víveres e socializarem após meses em locais selvagens. O comércio de peles morreu a meio do século XX com as mudanças no vestuário e a queda do preço das peles. Em 1968, porém, o seu legado foi reavivado, quando um homem chamado Altian Ward fundou a AMM com seis outros ávidos amantes da história e da vida ao ar livre. Na atualidade, esta é uma organização espalhada por todo o país, com brigadas locais, encontros estaduais e um encontro nacional. Todos seguem o código dos homens de montanha, mas as diferenças regionais têm a sua importância. Segundo Mick Morgan, um caçador e um antigo capitão da marinha que se juntou à Brigada de Montana do Amigos Clota em 1998, a oeste do Mississippi, replicamos o comércio de peles como este existia nas rochosas. O que significa vestir peles de couros e aprender técnicas antigas, como esfolar um rato a um escarado, montar a cavalo, atirar facas ou controlar um barco rudimentar. A detecção dos equipamentos historicamente adequados é um desafio. Encomendei calças brancas de algodão com dupla botoadura, uma camisa e mocassins, diz David Burnett. Porém, quando me vesti, parecia deslocado do contexto. Coloquei por isso todas as peças num balde de plástico, acrescentei um corante vermelho acastanhado e deixei-as assim durante quatro dias. O resultado foi melhor. Para se juntar à AMM, um peregrino tem de ser apadrinhado por um membro e iniciado através de requisitos e níveis, independentemente da pontuação. Porém, o objetivo é sempre o mesmo. Queremos documentar a história da forma mais completa possível e transmitir competências valiosas para que as futuras gerações tenham acesso ao passado, conclui Mickey Morgan. Para se juntar à AMM, um peregrino tem de ser apadrinhado por um membro e iniciado. Para se juntar à AMM, um peregrino tem de ser apadrinhado por um membro e iniciado. Tchau, tchau.